Aquele poema do João Cabral, de Mernet, Vida e Morte Severina, onde você fazia o papel de uma nordestina. Uma rezadeira, né? É. E aquele ali ficou muito gravado na minha mente. Eu queria saber como é que você, o que é que você achou de atuar? Eu venho do teatro, né? Eu venho do teatro. Eu sempre fui uma atriz comediante, inclusive, assim, era boa, eu paulo na ópera, eu brilhava por causa da minha veia cômica e tudo mais. Mas, quando eu fui chamada para fazer esse especial para a TV Globo, eu já estava cantando. E eu peguei o diretor de frente, que era considerado o fera, o terror dos atores, que era o Gorda e o Avancini. Já se foi, né? Mas eu cheguei toda querendo, trouxe o personagem todo estriônico para fora. E aí ele passou uns dias lá naquele lugar seco, no interior da Bahia, que a gente via o poema ali, na natureza, bicho morto, a terra torrada, parecia que tinha botado fogo, mas não era, não era o sol mesmo, calcinante, cruel, de natureza cruel. Ele foi me podando, me napidando, e foi me confondo com aquele personagem. Foi ele que me ajudou a fazer aquilo tão estranhamente diferente do que eu sou, o cabelo, a maquiagem, me envelheceu, me voltou com o olhar duro, o olhar frio. Normalmente, na minha natureza, de sorrir, de contar a história, de conversar, e ali não, eu tive que fazer, incorporar uma outra coisa. Eu fui me dizer, seja lindo, eu sou apaixonada por esse poema. Quando eu tinha 16 anos, eu incendei na Paraíba, ainda como atriz, para João Cabral de Melo Neto, que me honra bastante. E, na verdade, nunca fiquei tão íntima de João Cabral, mas considero os poemas mais belos que já foi insumido na literatura brasileira. Há pouco tempo, na Feira Internacional do Livro, no Rio de Janeiro, me convidaram para ler o poema. Era cada ator, e ia ler o livro, o trecho que eu li, que Marlans Rosa, o Tiago Lacerda, e me chamaram para ler O Morte e Vida Sibirina, dirigido por Gabriel Vila. E ela foi linda, porque, ao mesmo tempo que eu lia o trecho do livro, eu cantava nas partes musicadas, e foi uma experiência muito linda. Me emocionei muito, porque eu sou do sertão, e lia tudo também. Eu sou do tempo da seca, hoje no sertão chove, no sertão do Ceará, que eu acho que é mais seca, continua seca. Na Paraíba já está meio verde, mas na minha infância, aquele poema está dentro de mim.